Nosso Bora Lá, onde a gente passeia bastante, viu, Milka? E o Rodrigo, dessa vez, foi lá pra Olímpia! Olá, boa tarde pra você aí de casa. Convido vocês aí a desembarcarem comigo. Aqui, na Estação Cultural de Olímpia, um espaço cheio de arte muito bacana pra você conhecer. Priscila, obrigado por receber a gente. E explica pro pessoal de casa o que é a Estação Cultural de Olímpia. O prazer é todo nosso em recebê-lo aqui na nossa Estação Cultural de Olímpia, que é um espaço que há um ano oferece arte gratuitamente, não só à nossa população de Olímpia, mas a todos os visitantes. Temos aqui três grandes salões e com três exposições sempre à mostra pra que todos venham aqui e desfrutem do espaço agradável que te remete lá à década de 20, com o restauro arquitetônico do período férreo e que hoje oferece arte. E aqui, nesse primeiro salão que a gente está, quais obras estão expostas aqui? Esse salão aqui, o que nós chamamos da Galeria 1 e 2, desde o início da abertura, que foi lá em dezembro de 21, nós trouxemos o feminino em Flávio de Carvalho, que é o nome da exposição, do artista modernista Flávio de Carvalho. A primeira seleção foram com 30 desenhos e agora, em dezembro último, quando nós comemoramos um ano aqui do Equipamento Cultural, trouxemos novas telas, novos desenhos do Flávio de Carvalho. Então, aqui é uma estação, então as obras, as exposições, elas vão sendo trocadas ao longo do tempo, então quem vier pra cá sempre vai encontrar coisa nova por aí. Com certeza, o conceito é esse, de que a gente tem amostras temporárias, que sempre se renove, trazendo inclusive outros estilos, novidades sempre pra nossa população e também pro turista. E aqui tem mais um outro espaço do outro lado, com outras obras, né? Exatamente, te convido a conhecer agora os outros salões, pra que conheça arte na IFE e também arte contemporânea. E esses salões ficam dentro da antiga estação ferroviária de Olímpia. Nós tivemos o auge do café a partir da década de 10, uma grande expansão na década de 20. E aqui, além de vir pessoas, também era o local de chegar a informação, de levar o café. E a ferrovia era de São Paulo a Goiás. Então, o prédio foi readequado, teve também um trabalho muito fino nas questões de manter elementos originais da estação. Então, aqui você vai encontrar vários elementos da época e toda uma estrutura pra receber as exposições, as obras de arte, né? E nós já estamos num outro espaço aqui do complexo, que tem duas exposições diferentes, né? Isso, são duas exposições. Começamos aqui por arte na IFE. Nós temos aqui uma seleção de obras do pintor na IFE, pintor primitivista, Zé Antônio da Silva, que dialoga muito com a nossa identidade cultural, que é a cultura popular brasileira, através do nosso Festival do Folclore. E também temos aqui uma exposição de uma artista plástica rio-pretense, que é a Edna Estradiotto, que traz arte contemporânea. E qual que é a importância pro município de Olímpia, pra estância turística de Olímpia, ter espaço como esses? Porque a gente tem outros museus na cidade, né? E por que vocês fomentam tanto a arte aqui? Olha, essa necessidade de equiparmos os nossos equipamentos culturais vem acontecendo nesses últimos seis anos, até com a visão visionária aí do nosso prefeito Fernando Cunha, de que cultura ligada ao turismo sempre favorece, não só a população acrescenta, soma, esses novos equipamentos que aqui é a Estação Cultural, como também o nosso Museu de Arte Sacra e Diversidade Religiosa, que foi inaugurado há dois anos, e é o único aqui do Noroeste Paulista, vem acrescentar como um produto pós-parque desse destino, que celebra agora o recorde do ano passado, de 2022, de três milhões e meio de turistas visitando aqui esse destino turístico. Então, somado a isso, esse desenvolvimento na parte da cultura. E quem quiser visitar aqui o Centro Cultural, como faz, está aberto ao público, horário de funcionamento, convido o pessoal para vir conhecer. A nossa Eco, carinhosamente, apelidada de Eco, a Estação Cultural de Olímpia, ela funciona de terça a domingo, das 15h às 21h. Nossa, funciona até tarde, então não tem desculpa de falar, e estou no trabalho, porque funciona até mais tarde, né? Exatamente, pessoal, aqui só descansa as segundas, então dá para vir ao domingo, dá para vir no feriado, está aberto a todos e vai ser um prazer recebê-los, não só os olimpienses, mas todos que vierem aqui na nossa cidade. Muito bem, olha só que coisa mais linda, um beijo para todos vocês aí de Olímpia, viu? Valeu, cidade muito querida aqui por nós do SBT. Obrigado. Obrigado. Obrigado.